Você já se deparou com a condição de não erupção de um dente permanente em um paciente? No nosso caso de hoje, nós temos um paciente que realizou a radiografia panorâmica e foi observada a característica de não erupção do dente 47. Diante da situação, o cirurgião dentista optou pela realização de uma tomografia computadorizada para melhor avaliação dessa condição e possível planejamento cirúrgico. Na tomografia, foi possível observar que o dente 47 estava não enrompido, impactado, em posição mesiangulada e que tinha relação de contato entre a coroa desse dente 47 e o dente 46. Além disso, observou-se que as raízes do dente 47 apresentavam também relação de contato com a cortical superior do canal da mandíbula. O dente 48 estava presente também e apresentava a mesma alteração em relação ao seu posicionamento. Diante desse caso e dessas imagens, quero saber de você, qual é o seu planejamento para esse caso? O que você faria cirurgicamente em relação a essa situação?